E vai começar, cara, a tão esperada, a tão sonhada final, cara. O primeiro objetivo, os dois times já alcançou, certo? Chegar na final. Porque, na verdade, segundo o ditado popular do jogador, né, Luquinha? A final era outro time aí, né? Já desbancou os finalistas. Tipo assim, então, tá tudo dentro de casa. Mas o que você acha dessa final? Como eu disse no jogo passado, mano, vai ser um jogo bem equilibrado, um jogo bem difícil. E, se Deus quiser, a gente sai aí como campeão. Mas se não sair também, galera, o que importa também é que a gente tá aqui, participou. Calou a boca de geral que falou que a gente não ia nem conseguir passar. E passamos, tamo aqui no final. Contra uma grande equipe aí que classificou jogando demais. Contei várias equipes bons aí, rapaziada. E é o seguinte, eu e o Crispim vai jogar, vai dar raça até o final. E que se a vitória não vir, não pode desanimar não, porque vai ter mais vários campeonatos. E vai ser merda dos caras, né? Não desliga. Só tamo junto, bora. Não desliga. Boa sorte. 17. Não, eu tô aqui pra ganhar aí, desde o começo do campeonato que eu vim pra ganhar. A gente teve um grande desfoque aí no primeiro jogo, a gente perdeu aí. Foi a equipe lá do Barcelona. Inclusive, no primeiro jogo, tá gravado aqui. Eu comentei. Falei, ó, vocês estão enganados. Eles estranhou o primeiro jogo. Agora muda tudo, né? Já tá na final. No final é outra coisa. E eu não tô aqui com esse negócio de se eu não ganhar, não. Eu vim aqui pra ganhar. Não vim aqui à toa. Então, eu tô aqui pra ganhar. Sem enrolação, cara. É que vença o melhor aí. Ah, autoriza o ar porque o Crispim já bateu. Tomou uma bolada na cara. Já tá comendo o grama ali o Crispim. Vamos ver, cara. Aqui é jogo pegado. Aqui é jogo pegado. CR7. Opa! Eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Crispim tocou. Gigante. Vai bater. Bateu, defendeu o goleiro. CR7 tomou aí uma paulistinha na canela. Tomou um empurrão nas costas, mas... Mas tá lá, mano. Tá lá, mano. Cadê os massagistas? Os massagistas machucou agora. Tá dentro da bolsa. Borsinho. E outra coisa. Uma coisa que eu falo pra você. Quanto mais você jogar, se ela romper, você tá morto, hein, cara? Isso aí dói pro bosta. Ó, CR7 já passou aquele gel mágico lá e tá valendo, cara. Já voltou pro jogo. Crispim vai bater pra fora. Esse canteio ali. Mais um para o time do PSG. É PSG e Juventus, cara. É grande jogo. Ó, vamos ver. Gigante. Bateu na trave. Jogou no alto. CR7 domina. Opa! Gigante chegou de solo ali. Ó, vamos ver, ó. Arthur, jogou. CR7 domina no peito. Ó, CR7. Virou, bateu pra fora. Ó, tá valendo. Vamos ver, ó. Crispim partiu pra cima do CR7. CR7 já tentou o desarme ali, não consegue. Ó, apertou a marcação aqui o time do Juventus. Ó, vamos ver, Arthur. Marcou. CR7 fez o desarme. Vamos ver, a bola vai sair, a bola vai sair. Arthur. Opa! Vamos ver. Chilaver, jogou na frente. Pro Crispim. Dominou. Opa! Crispim na cobrança do escanteio. Rolou. Gigante. Arthur na marcação. Ó, ó. Opa, Arthur fez o desarme. Ó. Cobrança de lateral para o time do PSG. Vamos ver. Jogou na frente. CR7 vai bater. Bateu. CR7. Abriu o placar. Aberto o placar. 1x0 para o time do Juventus. CR7 já fez o primeiro. Gigante bateu pra fora. CR7. Dominou. Gigante na marcação. É um grande clássico. É um grande duelo aí do YouTube que vocês já estão acostumados a ver. CR7 agora fazendo gracinha ali, fazendo embaixadinha. Ó. Cozinhando o tempo, enrolando. Vamos ver, hein. Ó. CR7. Domina. Ó. Opa! Gigante chegou e desarmou. Ó. Vamos ver. Ó. Vai jogar. Jogou na frente. Jogou a bola. Escapou o gigante. Fez o domínio de cabeça. Opa! CR7 conseguiu tirar mais a bola. É de posse do PSG. Ó. Crispim passou. CR7. Ó. Passou. Dominou. Crispim contra o goleiro. Bateu. O goleiro fechou o gol. Fechou o gol. Opa! CR7. CR7. Crispim bateu. Tá pegando demais. Vamos ver. Gigante pra fora. Ó. Vamos ver. Tocou o Arthur. Arthur partiu pra cima do gigante. Naquela. Ó. Tocou. CR7. Crispim na marcação. É um grande duelo, cara. Crispim conseguiu fazer o desarme. Vai, vai, Crispim. Vamos ver. Arthur. Chamou a responsa. Jogou na frente. Arthur de cabeça pra fora. Pra fora. Ó. Vamos ver. Chilaver. Crispim passou. Dominou. Nossa. Se ele faz esse gol. Ele ia entrar pro livro dos recordes, cara. Arthur passou. Ó. Passou o Arthur. Tentou resvalar de cabeça. Não conseguiu. Não colocou força. Tá 1x0. Mas o jogo tá aberto. O jogo tá aberto. Qualquer um pode fazer um gol a qualquer momento, cara. Tocou. Crispim. Gigante. Já passou. Arthur. Já recuperou. Voltou. Gigante. Bateu pra fora. Crispim. Olha só. Pra bater o CR7 chegou. Ó. Vamos ver. Crispim. Ó. Arthur contra Crispim. Na velocidade. Vamos ver. Crispim. Fez o domínio. Partiu. Pra cima do Arthur. Na habilidade. No drible. Partiu. Pra cima de dois. Tocou. Gigante. De calcanhar. Tocou por cima. Pro Crispim. Tá tudo no mesmo canto lá. Vamos ver. Crispim. Já tocou. Gigante. Ó. Vai jogar. Jogou no alto. O goleiro já fez a defesa do CR7. Dominou. Levou pra direita. Bateu o Gigante. Defendeu. Gigante parou na frente da bola ali. Lateral. Cobrança de lateral para o time do PSG. O juiz manda cobrar. O juiz manda cobrar. CR7 pediu na área. Pediu na área. Tomou a frente. Tomou a frente. E toda hora o CR7 tá caindo. Tá sentindo. Tá contundindo aí. Vamos ver se ele vai conseguir chegar até no final do jogo. Vamos ver. Ó. Opa. Saiu. Saiu. Vamos ver. Gigante. Cobrança de lateral. Jogou. CR7. De cara. De orelha ali. Tirou a bola do jeito que dava. Do jeito que dava. Vamos ver. Ó. Gigante. Colou. Crispim bateu. Perdemos uma bola. Vamos ver. Tocou. O goleiro ali. Eliseu. Vamos ver. Ó. CR7 vai bater de longe. Veio para a cobrança. Vai jogar. CR7. Crispim já apertou a marcação ali. Não pode bobear na frente do gol. Não pode bobear na frente do gol aí. CR7 tentou passar na velocidade. Vai bater de canhoto. Tá lá. Chamou a responsa. É dois deles. Tá lá. Vamos ver. Gigante bateu direto. Ó. E a briga começa a acontecer aqui. CR7 conseguiu tirar do gigante. Vai bater Arthur. Arthur vai bater. Bateu. Defendeu. E agora é gigante contra o goleiro. É gigante contra o goleiro. Vai bater gigante. Tá lá. Dois a um. Vamos ver. CR7 de longe. Deu uma bolada no gigante ali. Ó. A bola vai sair. A bola vai sair. Saiu. Fim de papo aí. Acaba o primeiro tempo. Ó. CR7. O que que tá acontecendo, cara? Eu peri sem querer, mas... Tomei umas pancadas aí. O jogo tá bom. O jogo tá bom. Tá bom. Arthur, o que que você tem pra falar até agora, cara? Tô morto. Tá cansado já? Esse cara tá correndo muito, não tá? Tô morto. Não consegui nem correr. Não consegui de braço nem nada. Não tem isso. Bora. O jogo tá bom. Tá controlado. Tá controlado? Tá tudo... É só acertar o chute pro gol aí. É só acertar. Ó, gigante. O que que você acha aí, cara? É um jogo bom. Tá bom. Tá um jogo bom. Seu Zena vai virar e vai ser campeão. Ó. Recomeça a partida. Segundo tempo. Dois a um pro time da Juventus contra o time do PSG. Arthur bateu, passou perto. Ó, gigante. Vai bater de longe. Bateu. Chilaver defendeu. Já começou. Pegado o jogo. Com muitas chances de gol aí. Ó, jogou no alto. Arthur. Jogou. É lateral para o time do Juventus. Time do CR7 aí que tá jogando o mesmo contundido. Como vocês viram aí. Mas... Ó, vamos ver. CR7 já domina. Já domina. Vai bater. Bateu pra fora. Ó, vamos ver. Crispim. Jogou. Gigante. Crispim contra Gigante. Gigante. Foi na frente. Esqueceu o Arthur. Já fez o desarme. Bora o Gigante. Bora o Gigante. Passou. Vamos ver. É Gigante contra o goleiro. De cabeça. De cobertura. Mas o Chilaver tava atento ali na jogada. Não consegue fazer a defesa. Não, consegue na verdade. Vamos ver. Gigante. Pediu. Crispim. Opa, Arthur fez o desarme ali. Certeiro, cara. Porque se o Crispim passa, ia sair livre com o goleiro. Partiu. Gigante. Lateral. Cobrado. Crispim. CR7 antecipou. Opa! O juiz falou que não foi nada. O juiz falou que não foi nada. CR7 já levanta. Vamos ver. Cobrança de lateral. Cobrada. CR7. Ó, Gigante. Arthur apertou. Crispim. Ó, vamos ver. Ó. Vamos ver. Gigante. Bateu pra fora. Chilaverde já tocou. CR7 espera a marcação do Gigante porque ele não quer. Ó. Opa! Tentou dar uma chaleira em todo mundo. Crispim já recuperou. Ó, Arthur. Tentou dividir ali. Tá dividida. Tá uma dividida feia, Arthur. Crispim passou. Bateu, CR7. Ó, vamos ver. Partiu. Ó, Gigante. Ó, Gigante. Levou. Pra esquerda. Foi tocar. Não consegue passar essa bola no meio da marcação. Crispim já passou lá atrás. Ó, vamos ver. Olha o gol. Pra fora. Que defesa do Chilaverde. Ó, vamos ver. CR7. Gigante. Bateu. Tá lá. 2x2. Tudo igual. E agora sim. Uma reação. E equilibra o jogo. Vamos ver agora quem vai fazer o próximo gol. Vamos ver. CR7. Levou. Ó, tocou. Pro Arthur. Arthur. Vai levando. Vai bater de canhota. Gigante tropeça ali. Se joga na bola. Não deixou o Arthur concluir essa finalização. Jogou. Chilaver. Arthur. CR7 já chamou. Ó. Crispim na marcação. CR7 tropeçou ali. Ó, vamos ver. Opa. Ó, vamos ver. Já tocou o CR7. Bora, bora, bora. A bola ia no ângulo. A bola ia no ângulo. Os caras estão bravos com o Gandula ali que não estão repondo a bola rápido. Ó. Vamos ver. CR7. Ó. Opa. Passou. Passou. Ó, vamos ver. Vai bater. Bateu. Tá lá. Conseguiu a virada. Conseguiu a virada em um gol antelógico. Sem ângulo. Consegue ali. Ó, CR7. Vai bater. Tocou. Tocou no meio. Gigante tirou. Vamos ver, Arthur. Vai jogar pro CR7. Jogou. Ó. 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 CR7. Chegou a desarmar. Ah, o louco como. A gente se pega. É nóis? O jogo começa a ficar dramático. Os nervos a flor da pele aí. Todo mundo quer vencer. A demora é essa aí. Brincadeira. Ó. Vamos ver. CR7 já chegou. Opa. Vai, vai, vai. O que que foi? E o espaço que você é? Olha aqui. Ó, vamos ver. Gigante. Opa, a bola não sai. A bola vai sair. Saiu. É, escanteio. Não, escanteio não. Tiro de tiro livre aí para o time do PSG. CR7, Crispim. Ó, vamos ver. Crispim. Jogou. Xilaver. Ó, gigante na marcação. Ó, gigante. Arthur. Arthur, levou. CR7 chamou ali, pediu. Tocou. CR7 vai levar. Crispim. Lateral cobrado. Jogou. Xilaver. Fez o domínio ali. Partiu. CR7. Levou. Para a direita. Vai bater. Gigante fez o desarme. Está perdendo. Vai acabar o jogo. Ó, partiu. CR7. Bateu de bike para fora. Vamos ver. Gigante. Partiu. Deu uma bolada na cara do Arthur. Vai para o ataque. Você está perdendo. Vamos ver. Crispim. Para fazer. Xilaver. 3 a 2 para o PSG, cara. Com a chance. Ó, gigante. Já chutou mascado ali. Crispim tenta entrar dentro da área de pivô. Arthur. Tentou. Ó, CR7. Chegou firme a falta. Cartão amarelo para o CR7. O CR7 vai para o ataque. Sai do CR7. Vai acabar o jogo. Não, eu peguei para a esquerda. Autorizado aí. Vamos ver. Gigante. Bateu a lateral. Lateral para o time do PSG. Vamos ver. Jogou. Jogou no alto. Crispim virou. Errou. E agora? Tocou. CR7. Gigante desarmou. Gigante vai bater para fora. Vamos ver. Que jogo. Emocionante. Eletrizante esse final de jogo. Está eletrizante. Tocou. Arthur levou. Para cima dele. Para cima do gigante. Vai bater gigante desarmou. Vai bater mais alto. Volete. Lateral. Vamos ver. Jogou. Gigante. Vai jogar. Jogou. Vai, Arthur. Esse aí mesmo. Fim de jogo. Gigante. E Crispim é campeão. Jogou. Jogou. Que jogo. Jogou. Jogou. Calqueou. Calqueou. O que que você tem pra falar aqui? Juiz ladrão. Eu falei! Se for jogar igual ele, joga aí, metendo o pé, eu deixei sentado. Campeão! 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 Que eu tô na próxima, só em pé! Oh, peraí, peraí! Merecedores, cara, cara! Oh, sério! Eu nunca acreditava que eles iam ganhar, mano! É campeão! E outro, antes de começar, ah não, vocês vão ganhar! O Pabin falou que ele ia ganhar! Ele tá comemorando, cara! Ele tá comemorando, cara! Pabin! Se for jogar igual eles na próxima, eu jogo igual! Rebim! Rebim, calma! Não, 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 não! O negócio é comemorar! É comemorar! Os caras campeão, cara! Clipinho gigante! É o vencedor! É da liga! Rebim esse bloco aqui! Sura mais, sura mais! Campeão! É! Tenta na próxima, seis sete, tchau! Bom, galera, ó! Cara, tá aqui os troféus, ó! Que campeonato, hein! Show de bola! Esse troféu aqui, ó! Não engana não! O cara aí tá querendo tocar a bola, mas vou dar pro cara, pra mim foi o pior jogador do campeonato! Eu vou levar atitude e vou levar futebolisticamente durante o campeonato! O Michel, pra mim, foi o pior! O Michel, pra mim, foi o pior! Ó, é injusto, velho! Ele ganhou o troféu! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Pior jogador! É esse não, digão! É esse não, digão! É esse não, digão! Ele ganhou! Não, mano! Ó, bem! Ó, bem! Ó, bem! Ó, meus caras... Você viu, Luquinha? Você tava ali de prova, o cara me expulsa, é injusto, né? Mas, ó, você não tem troféu! Você não tem troféu! Você não tem troféu! Eu tenho! Pior porque ele nem teve! Vou levar pra casa, galera! Bom, galera! Agora, é o de melhor goleiro agora! Na minha opinião... Eu também analiso desde o primeiro jogo! Ele entrou meio... Ele entrou meio... Ele entrou meio desacreditável, mas... Foi provando durante o campeonato! E eu analiso muito na hora que o bicho pega que... Ele leva o time dele pra final! Então, pra mim... É o goleiro! É! 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 O chuteirinho bonito, hein, cara! É! É! É o de artilheiro, cara! 42! Ele mostrou fome de gol! O bicho é enorme! É o palvidinho! É o gigante! É! Vamo lá! Uh! Gigantinho, mano! Vamo lá! Caraca! O jogador! Olô! Agora é o bravo, hein? Pra mim foi complicado, cara, certo? Porque, vixi, vai pegar! Ó! Com certeza é o de gão! Eu! Eu analiso assim, ó! Desempenho, vontade e raça! Eu! Em certo momento do jogo, ele carregou o parceiro dele, porque o parceiro dele tá desligado de tudo! O parceiro dele deixou pra jogar no último tempo da final! Pra mim, o melhor jogador do campeonato não é porque é meu filho, é o Gigante! É! O melhor jogador do campeonato é o Tineiro e campeão! Tá ligado! Agora! Vamos! Chega os dois campeão aqui! É! Agora! Cheguei lá! Pera aí! Antes de tudo, ó! Quero parabenizar Barcelona, o Juventus e o Bayern de Munique que já tava cantando que tava na final, certo? Sem hipótese que tá gravado isso aí! Jogou... 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 Jogou muito! Parabenizar os goleiros, beleza? Passou na próxima fase! Gol! É! Campeão! É! Campeão! É! Campeão! É! Muito desacreditou! Eu pra vocês, ó! Sim ! Vivo 불 72 quartos! Famíu... Fora ano! É!? Legenda Adriana Zanotto